Música Como não perder o posto, você que é troféu Orestes de Ávila, tem reconhecimento nacional, como não perder esse posto e se manter nas grandes festas do Peão do Brasil? Ó, Vaguinho, eu tenho um índole comigo assim que eu carrego, é sempre ser a pessoa que eu sempre fui, né? Você me conhece há muito tempo, eu tive que começar no rodeio, muitos aí, e eu sou da mesma toada até hoje, porque no rodeio você não tem que inventar mais nada. O rodeio, na minha opinião, o arroz com feijão bem feito, bem temperadinho, é o que há. Bom, eu trago aqui, ó, isso aqui é um kit da Bauau, que o Jair se tornou um grande fã da sua pessoa, tá? Obrigado. Do seu profissionalismo, você como ser humano, Jair da Bauau, em nome de todo o grupo Rações Reis, fez questão de entregar esse presente pra você, em nome de toda a Bauau, em nome de todo o grupo Rações Reis pra você. Obrigado, ô Jair, faltou você aqui na festa, hein, Jair, o ano passado, você esteve aqui, mas, ó, a Bauau foi bem representada pelo Vaguinha Animal, e... Você também, Fala... Rapaz, eu fiquei até emocionado, sabe? Porque o ano passado você falou, ó, o Jair é um cara sensacional, é sensacional, Jair. E ele... ele vai ajudar a festa. Jair, obrigado, viu, a você e a todos os nossos patrocinadores. Gente, os produtos são... é... de altíssima qualidade. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de trabalho, principalmente da sua pessoa. Obrigado, Vaguinha, eu te agradeço, agradeço ao seu programa, Vaguinha Animal, o pessoal do SBT. A gente fica muito feliz de você estar dando essa sequência dentro do rodeio, porque o rodeio precisa de pessoas como você que estão mostrando, porque eu acho, Vaguinha, nada melhor do que imagem e som. Então, isso é importante. Agora, eu acho que o rodeio, o que está acontecendo? As pessoas que estão vindo ao rodeio, nós estamos perdendo muito para os sons, para os shows, por exemplo. Os shows têm iluminação, as pessoas cantam, as pessoas dançam, elas se movimentam. Por que nós, do rodeio de locutores, não podemos levar isso até o público? E o povo gosta. E o povo gosta, o povo gosta. Olha, às vezes o pessoal fala, não é para falar mais verso, eu acho que não tem nada a ver isso. Eu acho que as pessoas saem de casa para se divertir.